Mendy, Sede de Vingança é uma experiência sensorial que segue seu próprio ritmo, se diferenciando dos outros filmes de ação. A história em si é bem simples, é um filme de vingança, mas o que Panos Cosmatos, diretor do filme, faz é um espetáculo visual a partir do uso de imagens granuladas e uma paleta de cores bem saturadas, dando um ar nostálgico para a história que se passa na década de 80. Nicolas Cage está incrível fazendo o que ele faz de melhor, um cara louco demais. E além de toda a experiência visual que provoca o tempo todo seus sentidos, a trilha é um dos últimos trabalhos de Johan Johansson, compositor de filmes mega climáticos como Sicário, Terra de Ninguém, A Chegada e A Teoria de Tudo. Um culto extremista religioso, demônios motociclistas, sangue e ainda mais sangue. Mandy, Seja de Vingança é um filme louco diferente de tudo que você já viu. Se você for de cabeça aberta, pode ser uma aventura absurda. Então, confere o filme no Telecine e até a próxima.